Música Hoje estamos a demonstrar o projeto SideNav. O projeto SideNav é a demonstração usando os veículos Turtles. Conseguimos pôr estes veículos no fundo do mar e conseguimos criar uma rede robótica de satélites. Eles estão no fundo com módulos acústicos e conseguem posicionar outros veículos. Música Fizemos a submergir dois Turtles aqui ao lago do navio Cacotinho. Ambos foram a cerca de 100 metros de profundidade. A missão foi bem. O objetivo dos Turtles foi localizar um outro robô à superfície que neste caso era o robo EBA, também do Inesc. Uma das aplicações é, por exemplo, o Portugal tem o ROV Luso e nós podemos apoiar numa dessas operações em que o ROV, além do posicionamento que já tem normalmente com o navio de envergadura deste em que estamos, o Gacotinho, pode estar uma rede de satélites no fundo e nós estamos a dar posição ao ROV Luso. Relativamente ao projeto SIDNAV que estamos agora, que é a sequência do projeto Turtle, a área operacional da Marinha, que é o Comando Naval, está a apoiar um parceiro deste projeto SIDNAV, que é o Centro de Investigação Naval, através da disponibilização de uma plataforma que permita projetar estes equipamentos científicos lá na coluna de água e no fundo do mar, sempre na ótica de ajudar a utilizar o mar português da melhor maneira possível, através do conhecimento do que lá se passa. SIDNAV